E aí pessoal, aqui é o Léo e uma notícia bem assustadora em relação ao Android. Segundo a empresa de segurança móvel Lookout, o Android está bem vulnerável. Existe uma brecha presente em 1,4 bilhão de smartphones rodando o sistema operacional móvel do Google. Essa brecha tem origem através do kernel do Linux, a versão 3.6. E é uma brecha que não é tão fácil de se explorar, mas por exemplo, um hacker pode descobrir através dessa brecha em qual servidor o dispositivo está conectado e se, por exemplo, ele não tiver uma criptografia, o invasor, o hacker, pode enviar um script malicioso para infectar o smartphone desse usuário. Caso o servidor que ele esteja conectado tenha a criptografia, o usuário pode ser direcionado para uma página qualquer que o hacker queira. Então é bem complicado e isso pode atingir qualquer usuário do Android, já que 80% dos smartphones têm essa falha e realmente é uma coisa bem intensa. E como disse antes, não é uma falha tão fácil de se explorar, então não precisa ficar desesperado, o seu celular não vai ser infectado do nada. É só tomar cuidado com quem você acessa a internet, com quem você baixa e normalmente as coisas ruins para um smartphone vêm daí, né? Pessoas que baixam APKs piratas e assim vai. Outra coisa, o Google já ficou sabendo disso, é lógico, e já está trabalhando na correção desse bug. Pode ser que em breve uma atualização venha. Lógico que isso não depende só do Google, as fabricantes têm que liberar essa atualização para cada smartphone e é possível que o Android 7.0, que vai ser lançado daqui uns dias, nem venha com esse bug. Realmente espero que eles corrijam e venha um sistema mais seguro. Mas é isso, uma notícia bem rápida em relação ao Android. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.